Fala rapaziada, no vídeo de hoje trago algumas notícias quentinhas sobre o Timão, então assistam até o final para ficarem bem atualizados sobre tudo que está rolando nos bastidores do Corinthians, antes quero agradecer a vocês pelos 200 mil inscritos aqui do canal, muito obrigado de coração, estou fazendo um vídeo especial para comemorar essa marca e gostaria que vocês deixassem perguntas sobre mim e sobre o canal aí nos comentários, beleza? Dessa vez sem perguntas sobre o time, somente perguntas sobre mim do tipo, como cheguei a essa marca, qual a minha motivação e etc, deixe as perguntas aí nos comentários e mais uma vez muito obrigado, sem mais relações solta a vinheta e bora para o vídeo. Comemorando seu centenário em 2019, o Central de Pernambuco irá realizar um amistoso em homenagem aos próprios 100 anos contra o Corinthians. Nesta manhã de segunda-feira, uma reunião entre os mandatários das equipes selou a realização da partida. Clóvis Lucena, presidente do clube pernambucano, e Andrés Sanches, representante do Timão, se encontraram na capital paulista para definir os detalhes do duelo. O jogo entre Central e Corinthians irá ocorrer no dia 30 deste mês, às 16h no horário de Brasília, no estádio Lacerdão. O Timão irá perfilar suas equipes sub-23 para o embate, já que no dia 29, a equipe paulista visita o Botafogo de São Paulo em Ribeirão Preto, às 16h também, em outra partida amistosa. Entre aspas, quero agradecer e parabenizar o Central pelos seus 100 anos. Poucas empresas neste país completam 100 anos, por isso o futebol é essa paixão total e o Central tem os seus apaixonados. Quero convocar a torcida corintiana para prestigiar o jogo entre Corinthians e Central, comemorando o centenário. Fecha aspas, falou Andrés Sanches. O técnico Fábio Carilli parece mesmo estar de saída do Corinthians. No domingo, no programa Terceiro Tempo, o apresentador Neto revelou informações de bastidores acerca do assunto. Segundo o ídolo Alvinegro, a relação entre Andrés Sanches e o treinador Alvinegro é péssima. Mano Menezes aparece como o principal candidato a assumir o cargo no timão. Entre aspas, Mano Menezes é a bola da vez. Não era o Carilli para voltar, era o Mano. Só que ele, o Mano, renovou com o Cruzeiro. Liguei para algumas pessoas de lá de dentro do clube e me falaram que a relação pessoal do Andrés com o Carilli não existe. Declarou Neto. A relação do Andrés com ele e Carilli é péssima, mas é péssima mesmo, completou o apresentador. Em recente entrevista, Carilli desmentiu a informação e disse estar focado no Corinthians. Ele não negou, porém, uma possível ida ao futebol árabe no futuro. Entre aspas. Na verdade, eu não pensei em nada sobre isso. Estou muito focado aqui, discutindo com a diretoria do Corinthians sobre possíveis saídas ou reposições, já nessa janela que a gente corre risco de perder jogadores. A gente está tentando reforçar, mas em cima desses reforços a gente pode ainda perder jogadores. Então não pensei em nada ainda, e como meu empresário não me adiantou nada ainda, é algo que se acontecer, vai acontecer lá na frente. Fecha aspas. Declarou Carilli. Na última semana, o Corinthians oficializou uma nova contratação para o Sub-23. Trata-se do zagueiro Gabriel de Paula Ferreira, que atuou pelo Juventus de São Paulo. O que mais chama a atenção é o fato da diretoria do Corinthians já ter contratado 14 reforços neste ano. Quando estava formando o elenco Sub-23, o Timão chegou a afirmar que faria poucas contratações, já que a principal ideia era aproveitar atletas que tinham contrato com o clube. Aos 19 anos, Gabriel chega à equipe para brigar por posição, pois o técnico Edson Leivinha tem em mente seu time ideal, que já está firme na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O contrato do novo zagueiro com o Corinthians será validado até a temporada de 2021. Apesar de chegar para reforçar o Sub-23, Gabriel tem idade para atuar na equipe Sub-20. Porém, a ideia da direção é já utilizá-lo no time mais forte, pois ele demonstrou muita qualidade no Juventus. Caso tenha um bom desempenho na base do Corinthians, o jovem atleta pode ganhar oportunidade no time principal e até mesmo ter seu vínculo contratual estendido com o time do povo. O Corinthians não perdeu a oportunidade de provocar o Internacional em alusão à polêmica do DVD da Copa do Brasil de 2009. Nesta segunda-feira, o Timão usou seu perfil nas redes sociais para cutucar os gaúchos em meio ao aniversário de 10 anos do primeiro jogo das finais. A hashtag Põe no DVD foi compartilhada pelo Corinthians em um tweet no qual o clube publicou o vídeo dos gols daquela partida. O Timão venceu por 2x0 no Pacaembu. Jorge Henrique abriu o placar ainda no primeiro tempo e o Ronaldo Fenômeno fechou a conta na etapa final. O último título do Corinthians na Copa do Brasil, a taça de 2009 seria erguida uma semana depois no Beira Rio, após empates de 2x2. Na finalíssima, André Santos e Jorge Henrique foram os autores dos gols corintianos. O Timão chegou a abrir 2x0 em Porto Alegre. Sobre a polêmica do DVD, ao trombar o Corinthians na final daquela Copa do Brasil, o Internacional questionou o suposto favorecimento da arbitragem ao Timão ao longo do torneio. Fernando Carvalho, então vice de futebol do clube gaúcho, enviou à CBF um DVD com lances que provariam a falcatrua. Obviamente, não foi nada provado. A isso somado ao título do Corinthians com o placar agregado de 4x2 nas finais contra o Internacional, a polêmica do DVD se tornou motivo de piada para o Corinthians diante do clube gaúcho. Em 2015, o Telão da Arena fez sucesso em Trafiel e exibiram uma mensagem com a hashtag Põe no DVD. Após a vitória do Timão sobre os colorados, pode chorar que o choro é livre. E rapaziada, desculpe aí qualquer barulho, porque tá tendo umas obras aqui na rua onde eu moro, e vai ter barulho mesmo. Infelizmente, eu não consigo controlar isso, mas desde já eu peço desculpa a todos vocês, beleza? Torcedores do Corinthians invadem post sobre Vital e Pedrinho. Entre aspas, não vende. A seleção brasileira olímpica sagrou-se campeã do torneio de Tulum na tarde do sábado passado. Integrantes da equipe comandada pelo treinador André Jardini, Pedrinho e Matheus Vital, jogadores do Corinthians, não demoraram em ir para as redes sociais comemorar a conquista. Em seu perfil no Instagram, Pedrinho postou uma foto pousando com a bandeira do seu país e o troféu da competição. Entre aspas, só agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Primeira convocação, estar coroando ela com o título é algo especial para mim e para minha família. Agradecer a todos aqueles que torceram e com certeza será o primeiro de muitos. Escreveu camisa 17 do Brasil Sub-23. Matheus Vital, por sua vez, foi mais sucinto. Em sua conta no Twitter, o jovem publicou a mensagem É campeão, seguido de um emoji de um foguete. A postagem, inclusive, foi compartilhada pelo Corinthians na mesma rede social. Ligada em seus jovens jogadores desde o início do torneio preparatório para as Olimpíadas de Tóquio, o clube do Parque São Jorge também foi às redes sociais para abenizá-los. A publicação do Corinthians rendeu uma enxurrada de resposta dos torcedores. A grande maioria delas pide a manutenção de Pedrinho e Vital na equipe. Entre aspas, não vende. Escreveram dezenas de usuários. A seleção brasileira foi campeã do torneio de Tulum de maneira invicta, com dois gols de Vital e um de Pedrinho durante a competição. O time de André Jardini triunfou sobre Honduras, França, Catar e Irlanda, até empatar com o Japão na decisão, levando o título na disputa de pênaltis. E aí, fiel torcedor, vocês acham que o Corinthians deve ou não vender Matheus Vital e Pedrinho? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a minha opinião é que o Corinthians deve segurar os dois, pois são os futuros aqui do nosso elenco. Enquanto os jogadores do Corinthians curtem férias por conta da Copa América, o coordenador do futebol Emerson Sheik trabalha. Em viagem à Europa, o ex-atacante visitou Real Madrid e Barcelona no intuito de modernizar o time do povo. Sheik deve seguir viajando pela Europa para conhecer outras dependências de grandes clubes. A ideia é trazer novidades ao Parque São Jorge. A ideia da viagem e os custos estão sendo pagos do bolso do próprio ex-atleta. O elenco do Corinthians volta a treinar no dia 24 de junho, na segunda-feira. O Corinthians quer usar a pausa da Copa América para fazer ajustes não só dentro de campo, mas também no elenco. O time deve reduzir pela metade a quantidade de estrangeiros no grupo. Segundo Globosport.com, além do Paraguai e o Romero, que deixará o clube após a Copa América, o também paraguaio Sérgio Dias e o chileno Ângelo Arauz não devem continuar. Dias está emprestado pelo Real Madrid até dezembro, mas pode ser devolvido antes. Arauz contou com um alto investimento do Corinthians que cogita emprestá-lo a outra equipe brasileira para que ele se adapte melhor ao futebol praticado no país. Sem os três, o clube ficaria apenas com o uruguaio Bruno Mendes, o equatoriano Sornosa e o argentino Mauro Bocelli. Balboena manda recado para a torcida do Corinthians e diz ver jogos. O Paraguai abriu 2x0, mas vacilou e acabou cedendo o empate ao Catar no domingo passado na estreia de ambas as equipes na Copa América. O resultado claro não agradou aos paraguaios que após a partida admitiram o gosto amargo com o placar. Entre aspas, amargo. Estávamos com dois gols, mas paramos de pressionar sem a bola, deixamos espaço e eles aproveitaram. Cresceram em confiança, acharam o primeiro gol. Tiveram controle de bola e fizeram o segundo. Temos que melhorar. Não podemos dar esses espaços, porque você paga caro. Disse o zagueiro Balboena. Bem recebido no Brasil, o defensor atualmente no West Ham da Inglaterra falou da alegria em retornar ao país e enviou um recado para a torcida do Corinthians o seu ex-clube. Entre aspas, sempre encontro corinthianos, mas não corinthianos também, que sempre falam com respeito, com carinho. Nós estrangeiros que passamos pelo Brasil sentimos esse carinho do povo brasileiro, mas ainda quando é do Paraguai, sempre somos bem-vindos. É um orgulho para nós, é recíproco. Brasil e Paraguai é uma parceria grande, comentou o jogador. Balboena reforçou os laços criados com o clube do Parque São Jorge de se acompanhar sempre que possível os jogos do Timão e mandou um recado para a Fiel. Entre aspas, novamente, Aos corinthianos, eu levo no coração as alegrias que vivemos lá. Lógico, é muito bom estar aqui e rever os amigos, o povo brasileiro. Veja os jogos quando dá. Tem uma diferença de horário, passa muito tarde, mas quando é mais cedo estamos sempre acompanhando. Fecha aspas, finalizou. E só vai curtir esse vídeo quem sente saudades do zagueiro paraguaio. Para finalizar as notícias do dia, vamos falar sobre Romarinho. Há alguns meses o Corinthians vem sondando a situação do jogador e o mesmo já deixou claro em entrevistas o seu desejo de retornar ao Corinthians. Acontece que Romarinho recebe muito bem no futebol árabe e para poder jogar no Timão novamente, ele teria que reduzir a sua folha salarial para se adequar ao teto do Corinthians atualmente. Dirigentes mantêm contato com o jogador e Romarinho irá tentar uma rescisão amigável com o seu clube para poder chegar ao Timão sem custos. O atacante deverá seguir o mesmo processo feito por Gil, pedindo a rescisão de contrato e diminuindo seus vencimentos para defender as cores alvinegras novamente. Em breve voltarei com mais atualizações sobre Romarinho e muitas outras sondagens do Timão durante essa Copa América. Notícias dadas, agora quero pedir o seu like para fortalecer o canal. A meta para este vídeo é de 8 mil likes. Eu sei que vocês conseguem bater essa meta. Atualmente já somos uma família com mais de 200 mil inscritos. Já somos maiores que a torcida do Santos. Enfim, deixa um like aí pois quanto mais likes o canal recebe, mais rápido o canal vai crescendo. E a nossa meta agora é bater os 300 mil até o final do ano. Conto com a ajuda de vocês. Confirme a sua inscrição aí no canal caso não for inscrito. E se já for inscrito, compartilhe com algum amigo pedindo para ele se inscrever também. Muito obrigado pelo acesso. Me siga lá no meu Instagram que está aparecendo aí na tela pois todas as notícias que eu trago aqui para o canal saem em primeira mão lá, beleza? Além do mais, lá sempre rola alguns sorteios para vocês inscritos. Até o próximo vídeo e vai Corinthians! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti